Dona Raimunda já sabe o que vai comprar com os 300 reais que vai receber do programa Renda Família Mais Mulher. A gente compra algumas coisas que as crianças gostam, mas a gente tem que comprar mesmo o básico, porque o básico não pode faltar. Essa é a terceira etapa de entrega dos cartões. Até o dia 2 de maio, 4.280 mulheres serão beneficiadas, totalizando mais de 12 mil. Isso me dá garantir a alegria de que eu pude fazer parte da alegria de algumas famílias que puderam colocar um pouco de alimento e de dignidade na mesa com seus filhos. Mães solos, avós, mulheres que perderam seu marido com a Covid, mulheres que perderam seu emprego. Então isso me deixa muito feliz. O programa criado pela Prefeitura de Goiânia durante a pandemia da Covid-19 beneficia mulheres que perderam o emprego, trabalhadoras informais, aquelas que cuidam dos filhos sozinhas ou mulheres que têm algum tipo de medida protetiva. As inscrições acabaram no dia 31 de março. As beneficiadas recebem 300 reais todo dia 10 de cada mês por seis meses. O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. São mães, são mulheres, famílias que estão passando fome, que não têm alimento em casa. Então esse cartão, para algumas pessoas pode parecer pouco essa ajuda de 300 reais, mas para outras famílias significa dignidade, significa comida para as crianças, literalmente.